Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pitzinho O moleque tá em busca de patrocínio pra chuteira, quem sabe hoje saia o primeiro Ele também tá buscando mais gols, no último episódio a gente parou num paredão do CRB Sofremos dois pênaltis, é verdade, os dois foram gols e ele também marcou o gol da vitória na última partida Agora estamos aqui no Ionzinho Santos, o estádio do time do Sampaio Correia E vamos tentar buscar mais uma vitória, o time é o terceiro colocado de momento E o foco é nas vitórias pra gente poder chegar o quanto antes na vaga aí pra Série A Tá muito difícil o campeonato, o sexto colocado só tá um pontinho atrás do nosso time Só pra tu ter uma ideia da pressão Vem de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram No Geração Gamer 2 e no 3, tem bola rolando rapaziada Apoia essa série pro PS2 não morrer no YouTube Bola lançada pro Pitzinho, escorou de cabeça Aí deu sequência né, bola com o Vozão Lançamento pra ele, olha o moleque Já se engraça pra cima, cavou essa bola na área Tira a defesa do Sampaio A Bolívia querida tá marcando ali o time do Vozão Mas a gente já vem fechando, pediu bola, vem na Sopra Artilheiro tem o que? Tem faro de gol Pitzinho, Pitzinho Ele balança a rede E tá dizendo que hoje ele vai revelar o seu verdadeiro nome Sobrenome é Garra, ele é da família dos lendários desse canal e também do Geração Gamer 3 Agora, qual será o primeiro nome do Pitzinho? E aí o Sampaio veio na bola O camisa 10 parou no nosso goleiro Mas o cara deu tanta sorte que no rebote do chute, ó Bola sobrou pra ele Tá tudo empatado aqui no Nhonzinho Santos Ih, deu ruim Mas deu ruim demais, moleque É gol do Sampaio Correia Rafael Furtado Vira, vira, virou pros donos da casa Cruzamento ali, ele subiu sozinho A marcação ficou nas costas E ele cabeceou lá na gaveta Bola lançada pro Pitzinho Já tentou sambar ali pra dentro Vamos, meu garoto Rola ela pra trás O passe não sai Defesa do Sampaio intercepta Mas tem mais uma bola Sobrou pro Pitzinho Preparou Canudo O goleiro segura firme Vai acabar o primeiro tempo 2x1 Jogo movimentadíssimo O Sampaio não abaixou a cabeça Foram lá e viraram o jogo Movimenta Lançamento Pitzinho Boa garoto Vai pra dentro deles Protege A gente ainda não tem habilidades de drible Mas ele corta bonito E balança Rede Pitzinho Chute colocado no R2 Ele é fatal no Bombapete Pitzinho mete o segundo E empata o jogo no início do segundo tempo E o resto agora é certeza de um jogaço Vai sair faísca esses minutos aí que temos E é um tempo inteiro Praticamente Olha aí Mano No R2 Olha como ele pega na bola Chapado né Hum Goleiro Spalmou Mas não teve como Vamos trabalhar Aí o Pitzinho já vem buscar Moleque Pega ela centralizada Vamos soltar uma bambuzada Preferiu o passe Mas o passe ali saiu curto Eu poderia ter chutado Mano Essa bola aí tinha que bicar Lá pro gol Pra ver o que acontece Tem o Sampaio Bola cruzada Mais uma Jogada Por cima né Estão aproveitando a nossa defesa Que não tá tirando nada Vamos lá garoto Linha de fundo Tem opção Ele domina Ele toca pra trás O passe é bom Pode bater no gol Meteu Um cruzamento Bola na rede Vira vira virou Pro vozão Gol do Xai E eu acho que não tinha impedimento Aparentemente o árbitro também não marca O vozão vira virou Que que é isso moleque Olha só a jogada Cruzamento na boa O Xai bota lá na rede Iniciou com o Pit Depois ali o nosso meio atacante E o golaço do Xai Mas o Sampaio não abaixa a cabeça Já tá ali dentro da área Dois em cima O cara afintou todo mundo Ficou pedindo o pênalti Eu acho que foi só tiro de meta E é isso hein mano Tiro de meta Vai o Sampaio Quarenta e um minutos O Pitzinho tá armado pro contra-ataque E essa bola vai pra tiro de meta Boa Pitzinho Ele consegue o desarme Ele vem saindo A jogada é perigosa O lateral é todinho nosso Pitzinho já pede Só manda Vai moleque Tô sozinho Manda pro pai Manda pro pai Toca na frente Ele deixou pro Pitzinho Vai pra cima da marcação E descola o escanteio Todo mundo na grande área Pitzinho se movimentando aí Na primeira trava e bola pra ele E golaço O primeiro Rat Trick Da carreira A gente nunca esquece Pitzinho Se no último episódio Marcamos um gol Paramos no goleiro No restante Sofremos dois pênaltis Nesse O primeiro jogo Já é uma revirada Depois de ser Tomar a virada O time virou de novo E o Pitzinho Meteu o Rat Trick Vai levar essa bola pra casa E vai pedir música No Fantástico Pode acabar hein juiz Pode acabar Que a gente já fez Uma partida histórica Pitzinho ainda ajudando A defesa Conseguindo Desarme E se pá A gente encaixar Um outro contra-etaque É fim de jogo É partidaça É jogão Do Ceará E dá essa bola aí Que a gente vai guardar Ela lá em casa Seguimos ainda buscando A evolução né Por enquanto A gente tá com o mesmo Over que iniciamos Mas quando a gente Encher essas barrinhas aí Vai melhorar pra caramba Vai subir um ponto Em cada quesito E o Pitzinho Tá cansado A gente tá no banco Contra o Londrina Mesmo sendo eleito O craque do jogo aí Com o Rat Trick E os oito pontos Manos a parada É tão insana Que a gente pulou lá Da oitava posição Da artilharia Pra terceira Estamos a dois gols Do Coutinho Do Londrina E do Wagner Love Do esporte Já na classificação Conseguimos chegar A segunda posição Estamos ali A oito Do Londrina Líder disparado E agora o duelo É contra eles Mas é óbvio Que a gente tá olhando É lá pra baixo Onde tá mais difícil De permanecer O quinto colocado Só tá um pontinho Atrás do nosso time É o Juventude Aí vem o Londrina No primeiro ataque Do jogo O Pitzinho Segue no banco E segue Zero a zero E a vez do Vozão Tenta No contra-ataque O Álvaro Para no goleirão Do Londrina Primeiro tempo Tá acabando E vamos cara O Vozão Deu uma equilibrada No jogo E que lance Temos aí No segundo tempo Bola pro Álvaro Ele para No goleiro Do Londrina A gente precisa Vencer pra diminuir A diferença Do líder Do campeonato E a chance Agora foi com o Kleber É duelo De líder E vice-líder Será que o Pitzinho Vai Moleque vai Moleque Moleque vai Vai que vai Pitzinho Vamos que tem muito jogo Pela frente Em 52 minutos Pitzinho Boa garoto Já puxa ela Pro meio Tem marcação vindo Ele consegue Passar ali Encheu Pegou Laço Pitzinho O drible Da vaca No zagueiro E a paulada Pra rede Ele entra em campo A fase tá como Ela tá Insanamente Fora de série Pitzinho Olha aí Moleque Drible Da vaca E golaço Um samar Uma super Sapatada Estilo irmão Mais velho O Pitbull Lá da nossa Série de rumo Ao estralato Da nova geração Dá uma ligada Drible Da vaca Chute de fora Da área Na gaveta O Caio Mancha Tá lamentando Porque a chance Do Londrina Era de ouro Ele chutou Com o gol Ali Aberto Dava pra ter tirado Do goleiro Ele bateu Na posição Ali pra fora E vem que vem O Vozão Quer responder Mas o maluco Ali me perde Essa bola Boa Escolhamos de cabeça Excelente passe Mas não deu Pra dominar O Pitzinho Tá como centroavante E eu acho Que ele joga Melhor centralizado Mas como eu sempre falo A gente movimenta Pra caramba Vai ter hora Que a gente vai Tá na esquerda Hora na direita Hora vindo ali No meio Buscar a jogada Mais uma Pro Pitzinho Excelente Passe pro Chai Vai pintar Mais uma assistência No campeonato Não foi porque O goleiro salvou Acabando o jogo Londrina É só pressão Pitzinho Volta aí Pra ajudar Na marcação Vem bola cruzada No veneno Nosso goleiro O Richard defende Bate pro meio Tiramos Três pontos De frente Pro líder Do campeonato Mais uma vez Pitzinho Decidindo a partida E que resultado Era jogo Fora de casa Contra o líder Da série B Estamos aí Mais uma partida Voltando a jogar Em casa Vamos encaixar O coxa Pitzinho Começa o jogo E daqui a pouco A gente vai dar Uma conferida Na tabela Como tá a situação Pit O embravadinho Tá igual O irmão mais velho Dele Olha lá Lançada é tua Moleque Vitor Luiz Vai pra cima dele Boa Boa Pitzinho Dá pra chutar Ainda pra mandar Pro gol Ah eu ia tocar Cortar pro passe Ali Dei mole Bosquilha Veio passando Ninguém marcou Mas ele quis Fazer um gol De cabeça De fora Da grande área Bora pra cima Pitzinho Isso moleque Arranca Linha de fundo É contigo mesmo Quem vem fechando Pitzinho Tocou Pro Kleber Mas aí eu cheguei demais Dei na mão do goleiro Que isso Que isso Bosquilha Manda de longe E o nosso goleiro Pega no rebote Ele também Pega Espetacular Tem que ter um grande goleiro Pro time dar certo E a gente tá aí A gente tem um paredão Tá pegando até vento Contra o ataque Era nosso Mas não tem mais tempo O primeiro tempo Já era Vamos lá Vamos lá Acompanha o lance Rola pro pai Tô passando Ele bate no rebote Pitzinho Tava chegando Pra finalizar Tem mais Tem pitzinho No domínio Moleque vai encarando Botou ela na frente Linha de fundo É pra encarar pai É pra ir pra cima Tá sem ângulo Pra chutar Ele viu a opção Deu tapa A jogada vai fluindo Aí eu tô passando Na outra ponta Se tocar Que vai ser bom demais Ele toca Pitzinho Bati pro gol Goleiro Dá rebote Não tinha ninguém Do vozão Aí domina Lá na lateral Vamos pra área Bola pra tu Pit Não Tava fechado demais Vamos tentar No carrinho Na bola Vai ser expulso De novo O treino Mano O juiz Não gosta Da gente Segundo cartão Na carreira Do pitzinho Segundo expulsão Agora me diz Se esse carrinho Era pra vermelho No máximo Cartão amarelo Brincadeira E conseguimos Bater o Juventude Nossa Era confronto direto O jogo Onde o pitzinho Tava suspenso A gente venceu O Juventude Por 1x0 E estamos A 5 pontos Do Londrina O líder do campeonato E agora Conseguimos Abrir 3 pontos Do quinto colocado Que é o CRB Estamos doidinhos Pra começar A preencher Essa lista Dos títulos Individuais Dele São várias ligas Vários canecos Que a gente pode conquistar E nessa temporada Já podemos ganhar uma Temos também A playlist Com os títulos Por clubes E ali A gente também Quer encher Tem Liga do Brasil Campeonato Brasileiro Copa dos Campeões Tem a Copa do Brasil Libertadores O Mundial de Clubes E ainda temos Lá nos outros times Da Europa A chance De ganhar Europa League E Champions League Vamos lá então Tem jogão Agora encarando O time da Chapecoense Pitzinho novamente Jogando pelas beiradas Do campo Não chega o pitzinho Isso garoto Já bota lá na frente Marcação vem O garoto Adianta quem passa O taparar pro Xai Mas erramos Vai tentar Vai ser expulso De novo Eu jurava Mas ainda bem Cartão amarelo E olha que esse bombapete Até os juízes Tem face Mano Face criada Muito insano Parabéns aí ao Bai Ricardo Chance é boa Moleque Já passou ali Do primeiro Vamos lá Pitzinho Vai chegando Agora Agora Vai Toque pra trás Tô tentando Deixar alguém Na cara Do gol Com a minha Velocidade Mas não Tá dando Normalmente A marcação Tá bem Segura Bola pro Pitzinho Toque de primeira Fraco Caraca Mano Eu devolvi Ela pro Xai Pra ele chegar Batendo Mas eu mandei Muito fraco Sozinho Mano Sozinho Fechando Só rola Xai Só rola Xai Golaço Golaço Ele poderia ter tocado Pra mim Mas o cara Conseguiu Fintar E ajeitar Pra bater Essa lá No cantinho Do goleiro Olha aí Mano 1x0 Vozão Tamo aí No segundo tempo Já tem bola Pro pitch Goleiro Saiu Que golaço Que golaço Do pitzinho Bateu De cavadinha Um golaço Do vozão O artilheiro O homem Gol O matador Que bola A gente recebe E que cavadinha Espetacular Pra tirar Do goleiro Aí não é força É jeito É técnica É sabedoria É o artilheiro De 17 anos Que já vai chamando A atenção Do futebol brasileiro E quem sabe Do futebol mundial Vamos lá Ainda sem patrocínio De chuteiras Mas com muito talento Moleque passou ali Ficou impedido Daí eles não tocaram Mas agora Tô na boa Na braba Vai pitchzinho Chega pra dentro Encara garoto Encara garoto R2 R2 Bola colocada Explodiu na defesa No rebote A gente ganha Na bola Eu não acertei ele Mano Eu não acertei ele Mais um lançamento Pitchzinho Vai de encontro A bola Apareceu Dominou Na braba Perdeu Perdeu Perdemos Essa chance Tivemos A chance De parar E eu parei Eu caprichei Pra finalizar Mas não sei o motivo Ele chutou de bico Aí a Chape Já tá vindo Maxwell É O sapatada Na trave Tá tremendo Até agora Que chutaço Mano Vamos tentar O contra-ataque Aí o pitchzinho Já parte pra cima Já adiantou ela Demais 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 É agora É agora É tu e o goleiro Tomou a bola Do zagueiro Virou passeio Chapecoense Vai caindo De 3 a 0 Pro vozão Na arena Vamos ver qual é Desse cruzamento O pitchzinho Tá ali na área Já pediu a danada Subiu Bola tá viva Chapecoense Tira O rebote é nosso Todinho nosso Isso Bora Bora que bora Pitchzinho Ameaça o quadrado X Vem pra cima Ajeitou de novo Aí o garoto Puxa pra dentro Bola sobrou Vamos lá Vozão Mais uma Capricha Só vai O pai tá sozinho Teve falta hein Juizão fez a lei Da vantagem ali Com o braço Cruzamento Não deu pra chegar Vamos lá Vamos lá Cruzamento A chape afasta Sobra a nossa Pitchzinho Vai Vai Pitchzinho Vai Pitchzinho Deu o tapa Eita assistência Tadinho caô Que o cara perdeu Esse gol mano Mas fim de papo 3 a 0 Kleber Pitchzinho E chai O trio ofensivo Do vozão Funcionou Cada um Meteu uma bola Na rede Estamos muito Próximo De conseguir Aumentar O nosso Over Finalmente Ali na parte Ofensiva Já tem 94 Pra chegar Em 100 Pra conseguir Subir De 89 Pra 90 De over Naquele Quesito E há rumores De uma Suposta Nova Oferta Primeira Pro Pitchzinho Sair Do vozão Estão Dizendo Que o Futebol Brasileiro Está interessado Nele Rumores Dos jornais Do PS2 E dá uma Ligada No nosso Salário Mano Estamos Com um dos Melhores Salários Do time Do Fortaleza A gente Só ganha Menos Que o Maranhão 672 O Richard De 537 E também O Kleber Ali no ataque E o Lucas Ribeiro Lucas Ribeiro 556 Ah mano Tem o Jean Carlos Também Não temos Os melhores Salários Mas também Não está ruim Banco De reserva Tem muito Cara Ganhando Bem No Campeonato Brasileiro Série B Seguimos A 5 Do Londrina E nesse Momento Seguimos Também A 3 Pontos Do 5 Colocado Então É esse Foco Manter Ali A frente E sonhar Com esse Acesso Só vai Né mano E se liga Como está A Série A Flamengo Está disparado Na ponta 38 pontos O Santos Fortaleza E o Vasco Com o Galo E o Grêmio Fecha Um G6 Mas estão caindo Para a Série B Lá são 18 times Também Está caindo Bahia E o Goiás Goiás Numa lanterna Absurda Com apenas 7 pontos Conquistados Copa do Brasil A gente Vai disputar Contra o Juventude Saiu o sorteio Dela E o Vozão Vai tentar Ganhar Essa parada Se a gente Conquistar A gente Garante A vaga Para Libertadores Do ano Que vem Lembrando Que a Copa Do Brasil É só No final E se liga Na Copa Libertadores Já estão Estão na fase De mata Os brasileiros O Bahia Está jogando E eles passaram Para as quartas De final Vão encarar O Independiente Fluminense Atual campeão Da vida real Vai pegar O Melgar E do outro lado O Inter Reeliminou O Boca E também Vai enfrentar O time Do Nacional Do Uruguai O Cruzeirão Cabuloso Vai pegar O River Plate Eles já disputaram Uma final De Libertadores Quando o Fábio Era goleiro Do Cruzeiro E deu River Plate Vamos ficando Por aqui Então Manos Próximo episódio Tem muito mais Conferindo a artilharia Do campeonato O Pitzinho Está em segundo 11 gols marcados A 2 Do Wagner Love Valeu É nóis E até a próxima E mais